E aí pessoal, e aí pessoal, aqui em NovaSongue, a fazer acontecer com o inglês, e aí, não falha, NovaSongue we on, não falha nada, é aquela dica, para o mouse dar uma traseira qualidade necessária, prim prim, vocês já sabem como é que é, enchemos as baterias, não falha nada, e aí, a dar umas voltinhas aí para cumprimentar outros niggas que estão aqui, e aí, apanha o boy Wayne a relaxar numa vela, e aí, não sabes como é que é, não paga nada, vim para o hotel, e aí, estão programando você, a banha, a treina, não falha nada, e as meninas aí, a controlarem com os fluxos, então o boy nero, a parar lá no telefone, eu estou a passar o gajo, conforme vem, não há como, acredita lá, estou a te dizer, apanha as duas, mas meu, ixi, 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 pede a levar de Malta Sena, os piores não me via, e aí, não me cade, não me cade, Ixi, não me cade, não me cade, não me cade, não me cade, e aí, não me ca, não me cade, pãm, 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 cat sa amostra!